...de vir, aleluia! Aleluia, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor nesta manhã, Senhor! Pra Te adorar estamos aqui Tu és o motivo, Senhor! Tu és a razão de nos reunirmos neste lugar, Senhor! Nos reunimos aqui Para adorar o nosso Rei Para celebrar Sua fidelidade Ele prometeu Que entre nós sempre estará Vamos declarar Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, Hosana Amar só Ele E nos sentimos aqui Para deirar Para celebrar Sua idilidade Ele prometeu E nos sentimos aqui Vamos declarar Rosana, Rosana Rosana, Rosana Rosana, Rosana O nosso rei Todo louco Rosana, Rosana E nos sentimos aqui É bem-vindo aqui, Senhor Glorioso Salvador É bem-vindo aqui, Senhor Jesus Glorioso Salvador Oh, Jesus Glorioso Salvador Oh, Jesus 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 É bem-vindo aqui, Senhor Glorioso Salvador Glorioso Salvador Oh, Jesus Oh, Jesus Ou, Jesus Dançamos alegria Com a presença de Deus Celebra Mulhamos de alegria Lembrados de louvor Faça alegria É uma dança de celebração Amor e do reino Jesus Em nome é Jesus Faça alegria É um povo que se reúne aqui Se a gente do ama Tu rei Tu rei do rei Cantamos alegria Oh 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 Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Te celebramos esta manhã, Jesus Aleluia Vamos declarar a palavra que diz A alegria do Senhor Mais uma vez A alegria do Senhor É a nossa força E eu queria chamar a Marina aqui à frente Ontem foi a gravação ao vivo